Só pra ganhar like, só pra ganhar visualização, eu trago algo quando é útil pras pessoas. Essa caixinha minha aqui, ela é muito antiga, esse modelo aqui, mas eu creio que serve pra qualquer modelo, aí tá até sem os botões, ó. Só que eu não conseguia de jeito nenhum mais conectar o Bluetooth nela, o Bluetooth do celular. Por ela ser muito velha, eu acho que ela já recebeu tantas conexões que ela encheu, então eu tinha que resetar ela e eu não conseguia resetar. Aí eu aprendi uma forma que deu certo, então não tem como eu fazer o passo a passo porque eu já fiz, né, eu não vou encher ela até ela dar defeito pra eu poder fazer o vídeo, não. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz e aí você faz, se pra você for legal, for interessante e se você fizer e funcionar, coloca no comentário que pode ajudar, né, as pessoas a ter credibilidade. Porque, ó, eu ligo a caixinha, pra ela poder ir no Bluetooth, eu tenho que clicar aqui duas vezes, ó, uma, duas. Ela vai dar aquele sinalzinho. Aí, o que que eu fazia? Se apertava, eu peguei, foi até um palitinho de dente, né, e coloquei aqui dentro. Que aí, lá dentro, tá vendo, ó, a minha tem até o botãozinho lá, né, mas se a sua tiver o botão, é melhor ainda. É apertar esses dois aqui ao mesmo tempo, ó, esse aqui que é o play e o volume mais. Aí aperta e pressiona ao mesmo tempo por um certo tempo, né, por alguns segundos, e aperta que a luzinha vai, tipo, meio que piscando de forma diferente essa luzinha aqui do LED aqui, ó. Aí você aperta, aperta, até ele fazer um barulhinho. E aí você desliga, e liga novamente, que vai voltar a funcionar. Aqui, ó, quer ver? Agora eu vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo focar a claridade, né, deixa eu ver se eu tiro a claridade do celular aqui e ajuda a mostrar. Vou ligar, ó, primeiro eu vou fazer aqui, ó. Um, dois. Aqui, ó. Agora você vai achar. Aqui, ó, achou. Que é esse aqui de baixo. Nossa. Ó, tá vendo? Conectou. Não tava conectando nenhum, nenhum. Esse aqui eu conectei agora, que é o que eu tô gravando, que tava conectando agora. É só colocar o que eu quiser aqui, ó. Cadê? Vamos lá ver eu? Eu transmitindo pra mim mesma. Tá? Aí tá vendo? Eu transmitindo pra mim mesma. Tá? E é isso aí? Eu transmitindo pra mim mesma. Tá? Tá? E é isso aí? Eu transmitindo. É isso aí, pessoal. Espero que o vídeo ajude vocês. Se funcionar no seu caso, dá o like aí e também escreva no comentário para ajudar as outras pessoas. E para mim, super deu certo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.